Vós que tendes sede, vinde as águas. Vós que não tendes com que pagar, vinde e bebei com alegria. Deus proporciona ao povo prosperidade de ordem espiritual. Sua graça será derramada de modo abundante na pessoa de Jesus Cristo, encarnado para nossa salvação. Acolhemos o Senhor que nos visita continuamente, repleto de copiosas bênçãos. Ao enfermo que reclama, não tenho ninguém, apresenta-se Jesus, homem para todos, como todo cristão deve ser. Leitura de Ezequiel 47, de 1 a 9 a 12 Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste. Porque o templo estava voltado para o oriente, a água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o oeste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tonozelos, mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos, mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse, vispe do homem. Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio. Então ele me disse, Estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desemboca nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desemboca as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margem, junto ao rio de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas flores não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas flores serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus.